Gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês o novo look da Holly, que é pra sair. Mas é no verão, tá? Porque ela tá com uma roupinha de verão e no inverno não ia dar certo. Então, vamos lá. Aqui está a Holly com o novo look dela e eu espero muito que vocês gostem. Bem, tem algumas coisas que eu usei de quando ela estava normal, que é o sapato, é o mesmo sapato, os brincos, o colar e o penteado. A única coisa diferente no penteado foi que eu coloquei essas pérolas e deixando de frente não dá pra ver que não está presa, entendeu? Fica bem legal. Então agora eu vou mostrar o look inteiro pra vocês. Bem, eu vou começar com os acessórios. Esse anel aqui eu fiz com um elástico de raibum, sabe? Essa bolsa aqui é da Barbie, é de uma Barbie minha. Essa bolsa aqui é da Laguna Blue e eu não sei qual é a coleção. É tipo de festa, assim. Acho que quase todo mundo tem ela, não sei. E agora eu vou mostrar a roupinha pra vocês. Esse casaco aqui, sabe aqueles negocinhos que você coloca nos coques das bailarinas? Eu esqueci o nome, mas é. É aquele negocinho que você coloca nos coquinhos pra ficar preso e ficar bonitinho. Então é isso aqui que eu usei pra fazer esse colarinho. Essa blusinha aqui eu peguei apenas um paninho e prendi ali atrás e ficou assim, tipo um top. E esse calção aqui eu já tinha e eu coloquei e ficou assim, ó. Então é uma roupa pra sair, pra ir tipo no shopping assim, só que no verão. Então gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.